Filosofia Clássica Filosofia Clássica Eu acho isso injusto Porque a Bíblia, sem dúvida nenhuma, teve muitas contribuições Também para o pensamento Grego, helênico, romano, etc Não só a filosofia clássica Como também o estoicismo, o epicurismo E outras vertentes O eclitismo, etc Então é isso que eu vou falar aqui neste vídeo Ontem eu estava vendo alguns pontos Até para fazer uma reciclagem Alguns conceitos filosóficos Porque a gente acaba esquecendo de algumas coisas É claro que existe a memória de longo prazo E, portanto, deve existir a memória de curto prazo E na memória de longo prazo Você tem noções que você não esquece De fato, quando você estuda assiduamente Quando você repete Inclusive eu acho muito importante o conceito de você repetir E estudar De uma maneira ávida um determinado assunto Todos os dias Porque é isso que vai trazer realmente uma evolução Do ponto de vista crítico do cérebro O cérebro, afinal de contas Ele é plástico Plástico no sentido de que ele sempre está modificando Para quem não sabe Você tem aí renovações neurais Isso é muito importante Portanto, fazendo a reciclagem aqui Em alguns filósofos Eu me deparei com o tom 2 da filosofia E eu verifiquei exatamente esse ponto Que aparece aqui com o Reale Ele fala aqui o seguinte Olha só A mensagem bíblica Mesmo que não tenha sido inspirada pela razão E sim pela fé Teve tal impacto histórico E incidiu de modo tão profundo Na concepção de mundo E da natureza do homem Que deve ser considerada também Do ponto de vista filosófico Qual que é a pegada aqui? É ele falar que A inspiração bíblica não é a razão Mas é a fé Isso coloca em xeque Para alguns A ideia de que a Bíblia tem alguma validade Já que não é pautada Por um aspecto silogístico Por uma lógica formal E por aí vai Mas o fato de algo ser inspirado pela fé E não pela razão Não implica que este algo Seja Desprezível Ou não tenha algum mérito Muito pelo contrário Tem um mérito E talvez até Neste caso mais profundo Uma vez que se admita Uma inspiração Milagrosa Do ponto de vista Portanto divino Isso me lembra Aquele Epique Erema Do asno de Berdan Quando você tem um asno Que se depara com dois fênus Eu já tinha explicado isso outras vezes E diante desses fênus Uma direita e outra esquerda Na mesma quantidade E supõe-se da mesma qualidade O asno tem que escolher O asno tem que escolher Com a razão Um e outro Ou então ele tem que escolher De modo irracional Arbitrariamente Um ou outro E aí fica a pergunta O que ele vai fazer? Ele vai ser irracional E escolher um dos fênus Ou ele será racional E conseguirá ver Alguma diferença possível Que possa justificar a sua escolha Se ele for destro Canho roto Quem sabe Mas a grande verdade Desta suposta problemática É de que ele não precisa ser Nem racional E tampouco irracional Ele pode ser um não racional Ou seja Eu me abstenho de usar a razão aqui Porque não há necessidade Porque há uma outra forma De justificar isso Que é a minha simples escolha Considerando que os dois fênus Tenham a mesma importância Então eu não estou sendo racional A não ser pelo fato De saber que os dois fênus São iguais Mas a escolha mesma Ela é não racional O que não implica ser irracional Bom, por que eu estou dizendo isso? Simplesmente para deflagrar o fato De que a fé mesma Ela não precisa ser irracional Ou necessariamente racional Embora a Bíblia Teste a necessidade De uma razão Ok? Isso tudo sabemos A Bíblia diz Para Que possamos justificar Nossa fé Com um culto racional Então Com renovação mental Tudo isso implica também a razão Não é uma questão De você ser fideísta Tá? Mas ao mesmo tempo Nós sabemos Que tem certos valores Da religião Que você não vai conseguir provar Ou não haverá ainda Claramente Um critério de prova Embora alguém Possa contestar Por exemplo O caso da ressurreição de Cristo É claro que você pode pensar racionalmente Essa questão da ressurreição Será que é possível Que isso tenha acontecido Devemos admitir As testemunhas oculares Do caso Como repensar isso? Bom, William Lane Craig Admite uma certa razão Para repensar isso E crer Com base não só Numa fé não racional Que é diferente de racional Mas também numa certa Conceituação racional Só que ele mesmo admite Que a razão não é necessária Para você admitir a fé mesmo Porque a fé Antes de tudo É um testemunho interior Então há essa parte objetiva Que implica na razão Que a própria Bíblia Não desconsidera Mas há também Esse aspecto De um testemunho interior E que implique Portanto Não necessariamente Numa razão Apelamos por exemplo A Aristóteles Quando ele fala Desse pensamento Linguístico A linguagem Que parte tanto Do mito Que é poético Tanto da retórica Que é Precursora De convencimento Mas também Que necessita De um apelo Analítica Uma investigação Criteriosa Ou de uma Mentalidade dialética Na verificação Dos opostos Essas linguagens Existem Não só na Bíblia Mas no próprio ser humano E aqui podemos Então dizer Fé não precisa ser Sinônimo de racionalidade Tampouco De fideísmo Obsessivo Mas ao mesmo tempo Temos que admitir Que fé Não necessariamente Implique Numa razão Pura Porque daí Já estaríamos Cometendo Uma falácia Uma vez Que muitas das crenças Que um cristão Ou que um judeu Ou que um muçulmano Tem Ela não pode ser provada Com um critério Que seja aceito Por todos Ou com um método Que seja aceito Por todos Ok Bom Aqui o real Ele vai traçando Então alguns pontos E ele chega ao Aspecto nevrálgico Da questão Que são as contribuições Que a Bíblia teve Para o pensamento grego Helenista Romano Enfim O pensamento da filosofia Em geral Da antiguidade Olha só que interessante As mais significativas Contribuições filosóficas Na mensagem bíblica São Primeiro O conceito de monoteísmo Que substitui o politeísmo grego Apesar que eu já coloquei Nos meus vídeos anteriormente Que os antigos hebreus Eram enoteístas Mas devemos considerar Que houve uma Gradativa modificação Desse pensamento Uma sofisticação Que não foi dependência Pura e simplesmente Da bíblia Ou melhor dizendo Da filosofia grega Mas que teve também A sua estruturação Com outras influências Até chegar A ideia de monoteísmo Então o monoteísmo Ele foi atestado Com muitas contribuições Mas deflagrado Em síntese Na bíblia Segundo aspecto A criação A criação a partir do nada Que faz o ser Depender de um ato Da vontade de Deus E que se contrapõe A proibição De Parmênides Da geração do ser A partir do não ser Então Deus é o ser Propriamente dito Para Parmênides E haveria uma negação Tanto do movimento Quanto da multiplicidade Mas aqui nesse caso Para o pensamento cristão Admite-se o ex nihil E portanto Uma criação A partir do nada Porém Porém Devemos salientar Aqui também Uma nota Ativada a pé Que o pensamento judaico Ou hebraico Ou da bíblia hebraica Partindo do exegese Do texto hebraico Propriamente dito Do ponto de vista crítico Podemos dizer Que não necessariamente É uma admissão Ali em Gênesis Do ex nihil Mas que isso foi Uma contribuição filosófica Posterior Mas que não necessariamente Da filosofia clássica Então Mais uma vez Temos a síntese Tanto Em Maimonides Quanto Em Tomás de Aquino Em outros pensadores Religiosos Que admitiram Essa perspectiva do ex nihil Em terceiro lugar Uma concepção do mundo Fortemente antropocêntrica Que não tem precedentes Na filosofia helênica E que foi mais Cosmocêntrica Então A filosofia helênica Cosmocêntrica O pensamento Bíblico Antropocêntrico Onde o homem É coroado Como A criação mais perfeita De Deus E está no centro Das atividades de Deus No universo inteiro Ok Então essa contribuição Talvez você não consegue Enxergar isso de cara Mas se você para Para refletir Cara Você vai ver que isso Tem um peso enorme Na sociedade Em geral Quer dizer O homem é a coroa Da criação Diz a Bíblia Isso muda tudo Quer dizer Cada vida passa A ter um valor Inimaginável E cada ser humano Passa a ter Portanto Um aspecto Idiosincrático Ok E cada homem É um mundo Cada mundo Tem um valor Enorme também É um fator Que possibilitou Por exemplo A ideia de individualidade Que você vê na modernidade Bom Em quarto lugar Numa interpretação Da lei moral Diretamente ligada A vontade de Deus Ou seja Deus seria a fonte Definitiva da lei moral E o dever do homem Estaria em obedecer Seus mandamentos Para o grego Ao contrário A lei teria Seu fundamento Na natureza E a ela também Deus estaria vinculado Os deuses da natureza Zeus que tem o raio Poseidon do mar E por aí vai Tem várias figuras Que representam Esses deuses da natureza E que vão transcendendo isso Uns representam a morte Outros da sabedoria Mas tudo faz parte Não só do antropomorfismo Da estrutura humana Mas da antropopatia Dos sentimentos humanos Os deuses gregos São extensões disso Tanto antropomórfico Como antropopático Você tem antropomorfismo Na bíblia também Mas você tem a força Desse aspecto moral E ético Que parte antes de tudo Antes de qualquer coisa De Deus Então há um valor moral E ético em Deus Apesar de nós termos Questões A tratar do ponto de vista Cultural disso Como eu já mencionei No meu vídeo Se Deus manda Ou não matar Por exemplo Tem uma Peso cultural aí? Tem Mas da premissa De que há Em Deus Um aspecto moral Isso implica Que este Deus Não é deísta Distante Mas ele tem Uma ação ali De valoração No próprio homem Se o homem Se o homem é a coroa Da criação O homem É tão importante Ao ponto De Aprender Aspectos éticos Que não vem da natureza Apenas Ou meramente Como um Just naturalismo Mas que tem um elemento Até teológico É a famosa lei moral Que C.C. Lewis Tanto defendeu Na sua teologia 5 Uma desobediência Reconcionei Num outro vídeo Que Para Platão Por exemplo Nas doutrinas não escritas O mal existe Porque o mal representa Uma criação Copiada Na chora Não sei se essa pronúncia É mais correta Mas enfim Nesse receptáculo Como um ventre Materno É plasmado Para que a criação Apareça Mas como uma cópia Imperfeita E por conta disso Por conta da espacialidade Que é caótica É que o mal existe No mundo É até uma explicação Muito intrigante Do ponto de vista Do porquê existe o mal No mundo Esse pensamento platônico Mas na Bíblia É diferente Na Bíblia a explicação É que é um problema Moral Só isso Quer dizer O homem picou Agora Repensar essa questão Do pecado original Do ponto de vista Filosófico Cara É difícil Você tem que levar Em consideração Essa questão Por exemplo Se os pecados dos pais Incidem sobre os pecados Dos filhos E o que faria Perguntar se não Se não incide Por que então Tem que pagar Pelo pecado de Adam Então tudo isso Parece que traz Uma conotação Mais complexa Do ponto de vista teológico Mas enfim A contribuição é essa O mal do mundo Ele é moral Isso é verdadeiro Não é? Bom É uma questão A se avaliar aí Mas sem desconsiderar Que foi uma contribuição Para o pensamento Filosófico Sexto O resgate dessa situação Pecaminosa Depende não do homem Mas da iniciativa Gratuita de Deus A graça irresistível Que os calvinistas Tanto atestam Certo? Que obviamente Está na bíblia Na figura Do apóstolo Paulo Porque você veja Para os gregos Em particular Para os órficos E para os filósofos Que neles se inspiram Dependeria A salvação do homem Só dele mesmo De como ele age Em práticas E tal Mas aqui não Aqui é a graça De Deus Que salva E essa graça É irresistível Esse talvez seja Ao meu ver A maior contribuição Do cristianismo Para a história Da humanidade Conceito de graça Isso é muito profundo Em sétimo lugar A providência De que fala a bíblia Diversamente Da grega Tanto a socrática Como a estoica Dirige-se ao homem Individual A ela Está ligada A redenção Operada por Deus Por amor Da humanidade Então tem um critério De providência divina Ao indivíduo Propriamente dito E não ao coletividade Isso também foi Uma Gradação No pensamento Ali dos judeus Que culmina No cristianismo Em oitavo lugar Desta atenção De Deus Que pelo homem Revoluciona Completamente O conceito de amor Cristão Ágape É característico Eminentemente divina Este mesmo amor Enquanto para os gregos Deus era amado E não amante Como o deus de Aristóteles Porque convenhamos O deus de Aristóteles É o deus dos filósofos O deus cristão É outro Porque o deus Do deísta Do Aristóteles Ele é um deus Que era amado Mas não amante Não amante Em segundo lugar Porque a dimensão Do eros helênico Era aquisitiva Diz o real Enquanto o ágape Cristão É donativo Então tem um aspecto Da caridade Que mudou completamente O pensamento dos antigos Como o ser caridoso Faz sentido isso O cristianismo faz Mas por que? Porque o cristão Diz que deus é amor Ok? Então isso faz toda a diferença Do ponto de vista Da caridade A própria fé Como eu já disse antes Tem que agir pelo amor Não pela mera razão Diz a bíblia Em nono lugar Tal intervenção Não diz respeito Apenas ao tema Do amor Claro Mas a toda a série Dos valores dos gregos Que o cristianismo ilumina Sobre a base Do discurso Das bem-aventuranças Em que se privilegia A dimensão da humildade E da mansidão Sejamos justos aqui As bem-aventuranças Elas já estão presentes No pensamento Judaico Antes do cristianismo Certo? Se você Tiver acesso Às manuscritos Do mar morto Você vai ver Que já entre os essênios Ainda que aqueles manuscritos Não tenham sido escritos Propriamente pelos essênios Mas os essênios Zelavam pelos escritos Já existia a conceituação Ali de bem-aventurança Então o cristianismo Ele herda disso Do pensamento Judaico Daquele período Certo? Interbíblico E nesse período interbíblico Que tinha já Uma certa influência grega Produz por conta De uma influência Puramente judaica Essa síntese De que agora Existe esse conceito De bem-aventurança Humildade e mansidão Porque os mansos Herdarão a terra Justamente porque Quem intervém é Deus No mundo Ok? Nasce o conceito De piedade Propriamente dito Então a contribuição cristã Sim Mas antes do cristianismo O judaísmo já tinha Esses elementos Que o cristianismo Enfim herda Por isso Sejamos justos O correto é dizer Que a contribuição ocidental Ou melhor A contribuição no ocidente Foi do judaico cristianismo E não do cristianismo Como se o cristianismo Nascesse de uma Revelação Que não tivesse vínculo algum Com uma religião anterior Em décimo lugar Igualmente importante É a mudança de perspectiva Na escatologia Que não está mais Ancorada apenas No dogma da imortalidade Da alma Como em Platão Mas também No da ressurreição Dos corpos Os corpos ressuscitam É aquela questão de Cristo Cristo ressuscitou O homem vai ressuscitar? Fica a pergunta aí E em décimo primeiro lugar É significativo Por fim O novo sentido Da história Como progresso Para a salvação E para a realização Do reino de Deus O desenvolvimento da história Segundo os gregos Tem um andamento circular A história Não tem nem início Nem fim Mas retorna Sempre idêntica A questão do dever Enquanto O pensamento Bíblico cristão Acontece segundo Um trajeto retirínio Que tem um fim E uma consumação A ideia de juízo universal E o atraso Desse juízo Desse escatom Como diz O Verglin Acabou por culminar No pensamento Do marxismo O pensamento político De uma redenção Provocada pelo homem E não por Deus Embora Verglin Ateste que Tal coisa Tem maior vinculação Com o gnosticismo E não com o cristianismo O que gera Muitas polêmicas Bom Eu li tudo isso aqui Só para demonstrar Para vocês Que realmente Houve contribuições Grandiosas Do pensamento cristão Na própria filosofia clássica E as filosofias também De época de império Como já disse aqui Epicuristas Históricos Ecléticos E que embora Alguns pontos aqui Ainda sejam De grande problemática Do ponto de vista filosófico A questão moral A lei moral A ressurreição do corpo A questão retilínea Do pensamento historicista Do cristianismo Tudo isso gera Problemas filosóficos Que a gente tem que repensar Muito Mas eu não dou Assim Eu não bato o martelo Para dizer se é certo Ou se é errado A única coisa Que eu consigo verificar Aqui É que de fato Houve contribuição Porque não é Não é a questão De isso Ah isso vai Acontecer na história Uma intervenção divina Como é prerrogativa Por exemplo Do livro de apocalipse Eu não sei Eu não sei se vai acontecer Mas o que eu posso dizer É que sim Houve contribuições Para que eu Por conta dessa motivação O que enfim Gerou a civilização Como um processo dialético Entre filosofia clássica Entre pensamento cristão E entre o aspecto do direito E do just positivismo Esses três aspectos Eles Mais do que Peças que se encaixam Uma com a outra É um pensamento dialético Esse pensamento dialético É que contribuiu Para o Engrandecimento Da nossa civilização Então é isso Que eu tenho a dizer E até os próximos vídeos Tchau